E aí pessoal, Franz Rezende falando com vocês mais uma vez aqui do novo apartamento que nós estamos fazendo, pessoal. Sacadinha já tá pronta, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Sacadinha. Show de bola. Sacadinha, pessoal, tá sendo feito com esse revestimento aqui, ó. Porcelanato da Embramato. 20x62, ele é uma madeira tipo pátina, tá ok? Estamos usando aqui a argamassa da Cortesulite. Como vocês podem ver. E a dica hoje, pessoal, sobre uma coisa que eu acho que eu nunca falei no canal. É uma coisa muito importante pra azulejistas, pra pedreiros, mas eu acho que eu nunca falei no canal. E vou explicar pra vocês aqui sobre otimização, o que significa otimização. Bom, otimização, pessoal, é quando você aproveita o máximo possível algo. Por exemplo, se você otimizar o tempo, você aproveita o máximo possível do tempo. Nós vamos falar de otimização de materiais. Como otimizar os materiais? Aproveitar o máximo dos materiais pra que você tenha pouco desperdício, ou quase nenhum desperdício na hora. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Estamos aqui com a sacada pronta, tá? Tem essa sacada aqui e uma outra sacadinha que a gente vai fazer lá no outro quarto. Então, o que acontece? A quantidade de material desse material da Embramaco veio o suficiente pra fazer as duas sacadas. E quando você calcula, quando você calcula a quantidade pra compra, você calcula a metragem do ambiente, mais 10%, se for um assentamento com normal, mais 10% relacionado a rodapé e a perca, certo? Só que quando você usa um sistema de otimização de material, você consegue aproveitar o máximo desse material e você não corre o risco de chegar no final dos ambientes e faltar. Então, pessoal, daquela sacada que tá pronta pra essa que eu vou fazer agora, tá vendo? Essa aqui vai ser feita com o mesmo material. O que a gente faz? Todos os recortes que sobraram de lá daquela sacada, a gente traz pra cá. Isso aqui é tudo peças que estão sobrando, são recortes, pedaços de piso, tiras de piso que estão sobrando daquele material, daquela sacada lá. Então, isso aqui é um materialzinho que sobrou de lá. Podem ver que é uma quantidade bem pequena porque lá eu aproveitei o máximo os recortes. Então, o que sobrou foi isso aqui, foi esse pouquinho aqui. Mesmo assim, ao invés de descartar a caçamba, eu trago pra cá, porque na hora que eu vou fazer essa sacada aqui, ó, se precisar de qualquer pedacinho nos cantos e tal, ao invés de pegar uma peça inteira e tirar um pedaço, eu venho aqui num monte de recortes e escolho um mais ou menos que dá o tamanho que eu preciso, recorto e uso. Então, só vai pra caçamba mesmo, só vai descartar no final da obra, pessoal, aquilo que realmente não deu pra ser utilizado. Como às vezes, por exemplo, o miolo da peça, você aproveita o rodapé, 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 aí fica aquela tirinha de 3, 4 centímetros, aí você descarta fora. Mas tudo que dá pra aproveitar, a gente vai jogando de um ambiente pro outro. Por exemplo, cozinha. Você vai fazer cozinha e 4 banheiros com o mesmo revestimento, começou lá na cozinha, sobrou um monte de recorte, não joga fora, traz pra cá. Quando você vir fazer o segundo banheiro, aqueles recortes podem ser usados aonde? Pode ser usado no canto da porta, tá vendo? Igual aqui, pode ser usado numa lateral dessa. Dá pra ir usando, então vai trazendo, vai acumulando no novo ambiente e vai, sempre quando você tiver um recorte pra fazer, vem aqui no monte de recorte, escolhe um pra você colocar nesse ambiente novo, recorta, coloca lá. Só descarta realmente o que não dá pra ser usado. Então, só vai pra caçamba depois que você fez o ambiente todinho, com todos os recortes, sentou todos os rodapés ou fez a saia. Aí, quando não tem mais nada pra fazer, aí aqueles recortes que sobraram realmente vão pra caçamba. Isso é um sistema de otimização, pessoal. Quando você faz assim, dificilmente vai faltar material no final da obra. Por quê? Porque você foi usando, 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 realmente aquilo é a sobra da sobra. Então, não vai faltar. Beleza? Fica a dica aí. Nunca jogue material fora antes de finalizar os ambientes. Sempre só descarta os recortes quando todos os ambientes estiverem finalizados com rodapé e recortes colocados, porque aí sim aquilo é uma perda. Aquilo ali não dá pra aproveitar mesmo. Caso contrário, vai usando, vai levando de um ambiente pro outro, onde você tem que usar. Beleza, pessoal? Fica aí mais uma dica do canal Azulejista pra você, que é azulejista profissional. Ou pedreiro também, que trabalha com acabamento. Se você, pessoal, quer aprender as técnicas que eu uso aqui em Rio Preto, nas minhas obras, com a minha equipe, todas as dicas, toda a parte teórica e prática do meu trabalho, entra na descrição desse vídeo, o curso Azulejista é pra você. Tanto você que quer fazer o seu trabalho na sua própria casa e economizar uma grana, mesmo que não tenha experiência, pessoal, muitos alunos meus que eram de outras áreas, que nunca trabalharam em construção, conseguiram fazer seus trabalhos, mandar os vídeos pra mim, esses vídeos estão no canal, é só procurar aí que vocês vão encontrar os meus alunos mandando os vídeos pra mim. Se você é profissional da área já, pedreiro, quer se especializar, vem com nós. Se você já é azulejista, com pouca experiência, quer pegar um pouco mais de bagagem teórica, um pouco mais de conhecimentos aprimorados, vem com a gente também. Esse mês de dezembro, pessoal, estamos com promoção no curso, R$199,00, curso completo. É só chegar, entra em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Mais uma vez agradecemos aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários se for uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho